Fala aí galera, beleza? Henrique Narvato com mais um vídeo, dessa vez aqui com gameplay comentado de Dead Space 1 para PC Bom galera, nesse vídeo aqui gostaria de estar mostrando um pouco do jogo para quem não conhece E para quem já conhece, eu vou recomendar você assistir esse vídeo também E eu também gostaria nesse vídeo aqui de estar falando um pouco sobre o lançamento desse jogo Um pouco mais sobre esse jogo, beleza? E a nostalgia que ele traz também, né? É... Dead Space 1 foi lançado em 2008 para PC É... ele é um jogo futurista, né? E esse aqui galera, para quem não conhece, é um puro jogo de terror mesmo Nessa época ainda se fazia jogos de terror de verdade, né? E cara, esse aqui, para quem gosta de jogo de terror, jogo... para assustar mesmo, jogo foda Eu recomendo esse Dead Space, tem Dead Space 1, Dead Space 2, Dead Space 3 Todos são fodas O um é mais foda, né? Mas os outros também é muito foda, cara Eu recomendo 100% esse jogo aqui, você não vai se arrepender de jeito nenhum Pode seguir meu conselho, que esse jogo aqui é foda mesmo Eu recomendo 100% E bom, esse jogo aqui... é... quando eu comecei a jogar ele foi em 2011, 2012, né? Mas antes disso eu já tinha acompanhado alguns vídeos de alguns youtubers da época, né? De 2009 a 2010 E foi alguns youtubers que até me deu inspiração, né? Esse jogo aqui, ele me dá uma nostalgia Porque eu lembro daquela época, né? De como era, como foi difícil, como... Eram as coisas naquela época, era bem mais difícil do que hoje em dia, né? E isso me dá uma nostalgia Eu lembro dos vídeos que eu assistia dos youtubers da época, né? Os caras faziam detonado Naquela época, o que tinha bastante no YouTube aí era detonado, né? Quem é das antigas vai saber do que eu tô falando Hoje em dia ninguém mais faz detonado, nada É apenas série, né? Mudou o nome pra série, não é mais detonado Antigamente todo mundo só fazia detonado Aí depois parou e agora é só série, né? E não é mais que nem antigamente também As séries de hoje em dia que o pessoal faz no YouTube Nem se compara antigamente do pessoal da antiga aí, né? Bom, mas eu me lembro muito E esse jogo aqui me deu inspiração Eu assisti o vídeo dos caras, né? Que eu não vou citar o nome pra não fazer divulgação Nem pôr nenhum aí Mas eu assisti o vídeo dos caras e era muito foda, mano Os caras eram foda E o jogo era foda Tudo era foda Então, cara, era muito da hora Eu lembro até hoje, mano Nossa, era muito foda Tinha GTA San Andreas, Dead Space Tinha mais jogo que eu não lembro o nome agora Tinha Call of Duty também Call of Duty que era o top do momento Tinha o MW2, né? O Darkfire 2 O Black Shops 1 Tudo era dessa época aí Que o pessoal fazia detonado E fazia vídeo também sobre o jogo Então Era coisa que me deixava bem feliz Tinha também o GTA IV Que nessa época foi o auge dele, né? O auge do GTA IV foi lá pra 2012, 2011, né? Pelo menos no YouTube aí, né? Era a época que mais tinha vídeo dele aí, tudo E eu fui vendo essas coisas e fui tendo vontade de começar a fazer também, né? Eu vi o pessoal fazendo, achava muito legal Sempre achei legal E comecei a fazer E tô até hoje nessa vida aí, cara Eu tenho acho que quase 5 anos, né? Comecei em 2010 aí no YouTube Estamos em 2015 aí Vai fazer uns 5 ou 4 anos É que eu não lembro em qual época de 2010 que eu comecei Mas já vai pra 5 anos aí que eu tô fazendo vídeo Cresci bastante, né? Fiz bastante amizade aí Através da internet Teve um tempo aí Que eu fiquei meio parado, né? Que eu comecei a trabalhar, tudo Então Agora que eu tô começando a postar um pouquinho mais de vídeo semanal Mas Ainda tô meio Paradão, né? Não tô mais assim tão que nem eu era antigamente É que não dá também mais, né? Antigamente eu só estudava e Não fazia nada Então dava pra me gravar bastante vídeo Hoje em dia tá bem complicadinho aí Pra tá fazendo um pouquinho de vídeo Mas a gente vai achando um tempo Vai se encaixando aí E vai fazendo conforme possível, né? Eu tô com alguns projetos também pra esse ano Pro meu canal do YouTube, né? Quem quiser continuar acompanhando aí Pode crer que vai ser legal Tô com algumas ideias aí Com alguns negócios pra começar a fazer no YouTube Não sei se vai dar certo, né? Mas eu pretendo que dê certo sim E espero que vocês gostem também Daqui uns dois meses Mais ou menos Eu vou mostrar É que também eu tô esperando aqueles strikes Do meu canal sumir, né? Que eu tô meio assim com medo Então eu não faço nada de novo Não tô fazendo muita coisa mais Pra não ter perigo de tomar mais strikes, né? Que lá diz que eu só posso tomar mais dois Mas eu não vou arriscar, né? Tem até dezembro pra sumir tudo Então tem aí cinco meses pela frente ainda E vamos esperar, né? Mas tem um que some agora em setembro, né? E tem um último que sobe em dezembro Em dezembro acaba todos esses strikes Eu vou esperar, né? Não vou me arriscar não Mas... É melhor... Esperar, né? Dois meses passa rápido Vai que toma mais strikes aí Esse dia me mandaram lá um... No meu e-mail O YouTube mesmo Um aviso lá que eu tinha Usado música sem direito autoral Tal Mas não deu strike Só foi um negócio lá Falando que eu tinha usado música Aí eu fui lá e apaguei o vídeo É um vídeo antigo de 2012 Isso que me deixa puto, cara Ele só dá strike Só fala ruim dos vídeos bem antigos meus Desses vídeos novos De ver eles já ir lá e falar Que o vídeo tá com isso, aquilo E isso, outro Eu já tirava o vídeo Agitava e mandava de novo Já tudo certinho Mas não Eles ficam dando direito autoral Só nos meus vídeos antigos Da época de 2000 e sei lá quanto Entendeu? Isso é chato pra caramba Enche o saco, vocês malucos Mas a gente vai dançando Conforme a música aí, né? Fazer o que? Tem que se virar? Então vamos se virando aí Bom, mas é isso aí, galera Falar um pouquinho mais aqui Sobre o jogo É... Bom, não tem muito o que falar Sobre esse jogo, né? A maioria das pessoas já conhece Quem não conhece Eu recomendo a jogar, né? Que não vai se arrepender Vai passar altos sustos aí Dessa época esse jogo também Que eu lembro De terror Tinha o Resident Evil 4, né? O pessoal tava no auge dele Todo mundo fazia vídeo De Resident Evil 4 Inclusive eu Quando comecei Então o Resident Evil 4 Esse jogo aqui É um dos jogos assim Mais... Os últimos jogos de terror Que saiu, né? Porque depois só saiu Aquelas porcariazinhas Depois não teve mais jogo de terror Depois saiu Resident Evil 5, né? Caramba, cara O que foi aquilo? Não tinha nada a ver com terror Eram uns africanos doidão com armor Aí veio o 6 também Que não tem muito nada a ver também, não E... Ficou por isso mesmo Dead Space também não lançaram mais Depois de 2013 Foi o último É um jogo legal, cara Vou tentar zerar esse jogo aqui Mais pra frente talvez eu trago até uma série pro canal Vamos ver aí, né? Como é que eu se saio no gameplay Que eu nunca cheguei a zerar esse jogo, tá? Eu já cheguei pertinho de zerar Mas era numa época que eu era bem vagabundo E formatava o PC todo mês E quando eu formatava o PC Dava uma raiva que eu era meio burro, né? Não fazia backup do negócio Mas agora vamos ver o que que dá aí, né galera? Bom Esse vídeo foi só pra falar sobre Um pouquinho da minha vida, né? Um pouquinho do momento da minha vida Uma nostalgia Lembrar um pouquinho das épocas passadas, né? E é isso só Vou mostrar um pouquinho do jogo aqui Vocês viram, curtiram aí a gameplay Não falei nada sobre o jogo Porque nem tem muito o que falar O jogo é foda E nem preciso fazer propaganda dele Nem nada do tipo Mas é isso aí então, galera Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda, né? Até o próximo vídeo Gameplay comentado aí no meu canal, beleza? Aqui é o Henrique9415 falando Muito obrigado por assistir esse vídeo E até mais, galera Falou, fui nessa Fui, abraço, tchau! 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 Tchau!